Vai ser uma realidade o 5G a partir de segunda-feira nessas quatro capitais que você mencionou. Vitória, Palmas, Florianópolis e aqui no Rio de Janeiro, Sismênia. As empresas que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G vão poder ativar o serviço. A gente lembra que o 5G já é uma realidade em oito capitais brasileiras. São elas Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e no Nordeste, em Salvador e João Pessoa. Nas demais capitais brasileiras, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adiou o início da operação do 5G para o dia 28 de outubro. Esse adiamento deve permitir as ações de desocupação da faixa e a correção de eventuais interferências. Cabe a gente lembrar aquelas pessoas que recebem sinal de TV aberta por antena parabólica, que também vão precisar adaptar os equipamentos para evitar essas interferências. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, explicou que a agência vai começar a fiscalizar os serviços prestados pelas empresas com a tecnologia 5G a partir do fim de setembro. Vamos ver. O próprio edital diz que essas estações que estão sendo ligadas agora, dentre todas as capitais que já foram liberadas, elas têm a obrigação realmente de colocar em funcionamento a partir de 29 de setembro, se eu não me engano, final do mês de setembro. Então, elas estão funcionando. A Anatel já tem um PAC, está acompanhando, e a partir dessa data ela vai fiscalizar. Mas assim, ela não está comercializando ainda também. Mas naturalmente, se ela falar que não vai cobrar, não vai vender nos próximos 12 meses, a Anatel vai fiscalizar o serviço sim, para ver se os compromissos de obrigações estão corretos e se os que estão instalados estão funcionando corretamente.